Hoje eu quero refletir. Por que as pessoas acreditam em Deus? Você acredita em Deus? Por quê? Você já parou pra pensar por que você acredita em Deus? Garanto que não é porque você viu Ele. Você já viu Deus? Não, acho que não. Se você visse Deus, não teria sentido você ficar estudando a Bíblia. Entendeu? Se você começa a estudar a Bíblia, você já parte do pressuposto que você não encontrou Deus, a ponto de você precisar ler um livro daquilo que Ele ensina. Ele, entre aspas, né? Então, como é que você aprendeu sobre Deus? Provavelmente você aprendeu da tua família. Provavelmente você quer fazer parte de uma maioria e pra fazer parte dessa maioria você tem que acreditar em Deus. É como um time de futebol. A pessoa acredita pra fazer parte de uma maioria que é vitoriosa, que se sobrepõe a outra, pra ela se sentir melhor. Timão, Eô, Timão, Eô, Timão, Eô. São Paulo Futebol Clube, todo poderoso Timão. E se escolhe times porque a pessoa é fracassada na vida dela, ela quer vencer com o outro. Ou seja, no bom português, ela quer gozar com o pau do outro. Então, a maioria das pessoas que acreditam em Deus é porque elas obtiveram isso por osmose da família delas, elas tiveram algum problema na vida, alguma saúde, o corpo reagiu, né? Muitas vezes a gente tem uma doença e o corpo acaba com a doença e a pessoa fica tanto falando em Deus que ela pensa que foi Deus que fez o corpo dela reagir contra a doença. E aí ela, por medo de contrariar isso, poxa, eu vou acreditar em Deus porque vai que eu não acredito em a doença à volta, né? Aí vai ficar a cara no chão. Então, a pessoa acredita em Deus por medo, por medo de deixar de acreditar e vir em alguma coisa, porque também o meio ambiente, né? O ser humano, quando ele cresce, quando ele não tem mais pai e mãe para arco-dilo, ele vai querer subornar um outro pai, o pai, no caso, Deus. Porque, segundo a crença dele, se você for bonitinho para Deus, fazer todos os mil, milhões de mandamentos que tem na Bíblia, para ele, você vai estar agradando e com isso você vai estar ganhando o reino do céu. Mas é interessante você notar que a pessoa está querendo subornar, né? Porque se Deus fosse um mendigo qualquer na rua, sem poder nenhum, ninguém estaria agradando a Deus. Então, se agrada, é porque é algo em troca. No caso, a segurança, né? Contra o meio ambiente hostil. Ah, mas... Eu vou acreditar em Deus, porque eu acho o planeta redondinho, bonito, e isso não poderia vir do nada, né? Olha a posição que o mundo está em relação ao sol. Então, é aquela coisa, né? Da poça d'água que acha o buraco perfeito, porque ela cabe lá. Né? É o paradoxo da poça d'água. Só porque ela se adaptou ali, ela acha que ela é desenhada para ali. E é estranho, porque você vê essas pessoas falando assim, ah, mas como é que você acha que a vida veio do nada, todas as coisas, a casinha, a vaquinha, a aranha, o morceguinho, o pombinho, veio do nada? Primeiro que você já está partindo de uma premissa falsa, porque reação química não é nada. Agora, é interessante a gente examinar e isolar esse seguinte ponto. Vocês são extremamente contrários a nós que somos ateus, a achar que as coisas vieram aleatoriamente, ou como vocês querem falar do nada, e vocês aceitam de bom grado, de cabeça baixa, a hipótese de Deus também ter vindo do nada. Então, chega a ser uma coisa semelhante, né? Porque eu critico o ateu que, segundo eu acho, ele acredita que as coisas veio do nada, mas o meu Deus também veio do nada. Ah, mas ele sempre existiu. Poxa, então qual a diferença também de eu falar que as reações químicas sempre existiram? Então, quer dizer que o que eu acredito, como ateu, eu acredito que tudo veio de átomos aleatórios, não tenho como provar, mas, quer dizer que o que eu acredito não é viável, e o que você acredita é viável, sendo que é a mesma coisa. Eu acredito que os átomos, a matéria sempre existiu, só se transformou. Você acredita que Deus sempre existiu. Deus é feito de alguma coisa, não é? Então, pronto. Então, as pessoas acreditam, se você for perguntar para uma pessoa por que ela acredita em Deus, é sempre respostas, você vai ter sempre respostas efusivas, efusivas não, perdão, evasivas. Ah, eu acredito em Deus porque eu li num livro, eu acredito em Deus porque eu sinto que isso é gostoso, então eu vou acreditar em Deus, lá dentro de mim sente que é gostoso, eu vou acreditar. É tipo aquela pessoa que se apaixonou por uma pessoa linda, maravilhosa, ela fica toda sorrindo, alegre quando essa pessoa chega por perto, mas a pessoa não está nem aí para ela. Mas ela acredita naquilo, ela se sente bem com aquilo, é um direito dela. Outros acreditam porque tiveram coincidências, né? Ai, se Deus existir, nesse exato momento vai passar uma pomba em cima de mim e vai cagar. Aí cagou, ela acreditou em Deus. Ou seja, o viés confirmatório. O que é o viés confirmatório? A pessoa, ela, de um milhão de evidências, ela pega só as evidências que corroboram que ela acredita. E aí ela fica acreditando para sempre. Existiu aquilo que ela achou que existiu para acreditar em Deus? Pode até ter existido, mas ela não viu as outras coisas que ela deixou de estudar. por exemplo, ai, eu me recuperei, foi um milagre, isso prova que Deus existe. Bom, a pessoa deveria entender que o corpo humano, ele reage a vários fatores contrários a nós o tempo inteiro, nem por isso ninguém sai dizendo que só porque o teu corpo está vivo é porque Deus existe. tem muita gente que não acredita em nada, pega a doença e a doença vai embora. E outra coisa, você falar, a pessoa falar que Deus existe porque está vivo, onde é que a vida tem um carimbo falando made in good? Made in God. Onde está escrito isso? Feito por Deus? Não tem. e mesmo assim, se você for lá pegar a Bíblia, tem muita gente, ah, porque está na Bíblia escrito. Primeiro, papel aceita qualquer coisa escrita, até eu poderia ter escrito um livro. Vocês vão falar, ah, mas mentira não dura. Dura. Temos várias obras de arte, os Lusíadas, essas epopeias, essas coisas escritas em livros que duram até hoje, Romeu e Julieta, sempre tem um pouquinho de verdade misturada com mentira para o povo engolir. Mas são coisas mentirosas que duram até hoje. A arte, o cinema, a novela, a gente gosta e dura até hoje e é feita em cima de mentira. 90% de mentira. E por isso existe. Então, você falar que uma coisa só porque ela existe faz tempo e por isso ela é verdade, isso aí é falácia. A melhor forma de se mentir é misturar a verdade com mentira. Então é isso, gente. Eu gostaria de convidar vocês a pensarem por que vocês acreditam em Deus. Eu estou aqui provando que Deus não existe, não. Estou refletindo por que a pessoa acredita em Deus. Porque alguém falou, porque estava escrito num livro, porque ela sentiu que tinha que acreditar, porque ela tem medo de demônios. Ah, se eu parar de acreditar em Deus, então vem um demônio me furar, me fazer alguma coisa. Porque a vida dela está boa, ela tem medo de desandar, né? Ela está numa fase mais ou menos boa se ela parar de acreditar e se a vida desestabilizar. Porque ela não tem mais nada na vida para acreditar, ela acredita em Deus. Então, você vai ter poucas pessoas falando, ah, eu acredito em Deus porque eu fui lá na casa dele, porque eu vi, porque eu sentei na mesa dele, porque ele conversou comigo. Tem umas doidas aí na internet prevendo desgraça para 2016 que diz que viu Deus, mas você sempre vai ver assim, vai sempre saber um ou outro que viu. Você não tem um grupo de ateus, não crentes, crentes, crentes de outras religiões, todos vendo a mesma coisa ao mesmo tempo. Ah, e nós vimos Deus. porque quanto mais os sensores humanos veem alguma coisa, quanto mais pessoas veem alguma coisa, acompanham algum fenômeno, mais aquele fenômeno passa a ter um status de maior confiabilidade. Agora, um ou outro vê, e eu tenho que acreditar naquele um ou outro, porra, no tempo da Bíblia, se você for pegar a Bíblia, Deus saia falando à torta e à direita com um monte de gente e agora parou. Deus ficava destruindo as coisas porque ficava com raiva, depois falava que não mudava, depois na Bíblia falava que mudava. Entendeu? Sem falar os plágios que tem de livros mais antigos, dos sumérios, dentro da Bíblia, e por coincidência aparece lá, o nascimento de Jesus é um deles. Você pega um monte de deuses, de deuses que foram nasceram igual Jesus, nasceram no dia 25 com doze discípulos, nasceram de uma virgem, tem oro, se eu não me engano, tem Dionísio, tem Krishna, se procurar aí tem mais um monte. E você falar que a coisa, que tudo isso foi feito por algo divino só porque você quer acreditar nisso, só porque é o teu time de futebol, faz cair num seguinte problema, se alguma coisa divina fez a vida, quem foi? Pode não ter sido Deus que você está seguindo na Bíblia? Se você for olhar a língua mais próxima do original da Bíblia, você vai ver que não é Deus, é Heloim. Heloim é plural de realezas, plural de divindades, ou seja, várias divindades criaram essa bagunça toda, segundo a Bíblia. E você acha que é uma única, um velhinho de barba branca que criou. Então, por que que as pessoas acreditam no Deus? Para mim, é uma muleta psicológica. Você nunca viu, você nunca viu. Ah, mas o ar, você nunca viu também. Essa é clássica, né? Mas, meu amigo, o ar, você pode, com experimentos, provar que ele está ali. Se você coloca um fogo numa garrafa, numa garrafa de vidro, chupa tudo aquilo que está ali dentro. O fogo desaparece, o fogo para. É milagre? Não. Se você pegar um balão de... Um balão. Pega um balão, enche, respira, dentro da água. Se você pegar o ar que você tem e soprar um catavento, ele vai rodar. Você pode projetar um avião em cima da aerodinâmica. Tudo bem, pode não ser vento, pode não ser ar, pode ser outro gás, mas você pega o balão. Você sabe que você respira oxigênio. Se for outro gás, você não vai ficar bem como você estaria, como se estivesse respirando em condições naturais. Então, você pega, entra dentro da água, respira. O que é aquilo, então? Enche uma bexiga. Enche, enche. Pega... Gente, tem até... Quando você enche um pneu, você enche do quê? Tem outras reações químicas que você pode comprovar que o que você está aqui interagindo é o ar. tem outras formas de você entender esse modelo do oxigênio e fazer com que você construa coisas para manipular as propriedades desse oxigênio para usar a seu favor. E com Deus, tem isso? Não tem. Você consegue encher uma bexiga com Deus? Você consegue manipular as propriedades de Deus para você construir um modelo e provar que ele existe prevendo o que vai acontecer com as características dele? Não. Você não consegue. Com o ar, a gente consegue. Então, não é porque meu olho não vê o ar que os meus outros sentidos também não vão ver, gente. Bom, vou parando porque é aqui, porque o YouTube saquei agora vídeos de 15 minutos. eu gostaria de mandar um beijo na boca das entidades dos nossos lar, dos Chico Xavier, dos Deus, dos Jesus, dos Diabos, dos Buda, do Tupã, do Poseidon, todos esses deusinhos, tá? Mandar um beijinho para todos vocês. E é isso, gente. Por isso, não provoque. É cor de rosa choque. Eu sou a mulher, eu sou a mulher, eu sou a mulher, eu sou a mulher, meu amor.